E o primeiro Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, adaptado para o formato virtual, chegou ao terceiro dia. Duas palestras marcaram esta quinta-feira com assuntos de extrema relevância diante do atual cenário da pandemia da Covid-19. Estratégias em desenvolvimento e reflexões sobre a economia brasileira foram os temas abordados. Falar de negócios na pandemia, como vai ser essa preparação para a gente seguir o caminho, eu acho que ele tem muito a contribuir. Prestar esse agradecimento, a gratidão e dizer essa contribuição com todos os alunos da rede, com todos os professores, na construção do conhecimento. Nesse momento tão difícil, onde a gente está longe um do outro, não podemos fazer aquele Congresso tradicional, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que nos modos tradicionais também, a gente não teria palestrantes de tanta envergadura como nós estamos tendo, como é o seu caso. O diretor técnico do SEBRAE Minas, João Cruz Reis Filho, preparou uma palestra aos congressistas, abordando as estratégias em desenvolvimento no Estado. O palestrante antecedeu Pedro Leitão no cargo de secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. É muito bom quando a gente passa o bastão para uma pessoa que faz um trabalho melhor que o seu. É uma corrida de revezamento no serviço público, né Pedro? A gente sabe que a gente está ali por um período temporário e a gente dá o melhor da gente, corre, dá o gás que a gente pode. E quando a gente tem uma pessoa que vai pegar o bastão e dá continuidade com muita determinação, competência e empenho, a gente fica feliz. Então, eu fiquei feliz com a sucessão realizada pelo Pedro Leitão e a gente desenvolveu uma amizade que hoje está se materializando nesse convite aqui para uma apresentação. Da mesma forma que eu fico honrado pelo convite, sabe Pedro, que eu tenho muito orgulho de saber que a nossa região tem você aí com esse trabalho tão importante na rede do óptico de ensino, levando conhecimento a ensino e isso aí nos une e nos conecta cada vez mais. O professor Bruno Funchal também compôs o palco virtual do Congresso e abordou reflexões sobre a economia brasileira. Debater sobre, acho que, um dos pontos mais relevantes que a gente tem discutido hoje, né, hoje em dia, que é a questão fiscal do Brasil. As palestras estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube da Rede de Ensino Doctum.